Aratu, uma entrevista hoje falando de um tema importante, de um tema que vem sendo aí debatido praticamente todos os dias aqui em Salvador, que é a segurança pública. Hoje nosso convidado é um especialista, um professor aí que tem experiência em gestão, que pode falar sobre isso, esse tema que preocupa tanto a sociedade baiana. Ele, eu vou apresentar aqui, é o professor Sandro, professor que vai conversar, é um bate-papo aqui em relação à Secretaria da Segurança Pública, o Sandro Cabral. Sandro, de acordo com o levantamento aqui do Aratuom, esse é um ano violento e que 477 pessoas morreram somente na capital baiana, de janeiro a abril, e esse número só é maior do que 2016. Você tem alguma ideia do que está por trás desses números tão altos, professor? Olá, Jean. Obrigado pelo convite. Bom, eu sou professor de estratégia e políticas públicas, e aí eu tendo a trabalhar um pouco com base em evidências. Os números só, mente frios assim, morte ou não, eles por si só, eu não consigo ter nenhuma, ser definitivo apenas olhando os números. O que a gente pode estabelecer são algumas conjecturas com base no que a gente tem observado tanto na literatura quanto na observação da realidade de outros estados e até daqui da própria Bahia, para quem trabalha um pouco com essa questão da dinâmica de segurança. A gente não consegue dissociar esses números de uma forte cultura da violência. Nós somos uma sociedade violenta e isso não é exclusividade da Bahia. O Brasil, esse mito do brasileiro homem cordial, um pouco de mito. Nós somos uma sociedade violenta, nós tendemos a utilizar formas privadas para resolução de conflitos, ao invés de buscar a justiça ou as instituições de Estado para resolver os problemas. Há uma tendência, em parte importante da população, a buscar soluções privadas para a mediação dos conflitos. E isso tudo em meio a uma reconfiguração, no caso aqui da Bahia, do próprio tráfico de drogas. Boa parte da letalidade violenta, elas acabam surgindo por conta de conflitos entre facções rivais, às vezes por dívidas por conta de drogas. Enfim, nós somos uma sociedade violenta, nós temos essa questão particular do tráfico de drogas, e não é só em Salvador, se a gente olhar outras cidades do interior, Viqueira de Santana, aqui na Bahia também, a gente tem esse tipo de problema também. Então, a gente não dá para atribuir a uma única causa a esse tipo de comportamento. Professor, o senhor, como estudioso de gestão, gestão pública, nós tivemos um escândalo, por assim dizer, na SSP no final do ano passado. O então secretário foi afastado por suspeita de envolvimento na Operação Faroeste, Maurício Barbosa, entrou pouco tempo depois o juiz federal aposentado, o Ricardo Mandarino. E aí eu pergunto ao senhor, o senhor acredita que isso foi o aumento da violência foi ou não uma coincidência no momento em que houve ali uma troca de comando na SSP, na Polícia Militar, na Polícia Civil? Na sua visão, há alguma coincidência nisso daí? Tem alguma relação direta? Não tem? O que o senhor pode dizer para a gente? Não, eu não vejo relação direta a esse evento. Na verdade, esse é um fenômeno que já vem sendo escalado, você falou de 2016 para cá, mas se a gente pegar uma série histórica, já vem escalado. O caso da Bahia, do tráfico de drogas, você teve um problema de reconfiguração no próprio Rio de Janeiro, quando o Rio passou para aquela diminuição da criminalidade, o condado dos UPRs, o crime se reposicionou e as capitais do Nordeste foram receptáculos, isso reconfigurou os espaços aqui, então você tem guerras de facções, você tem a própria dinâmica de outras facções de outros estados aqui, tipo o PCC, Comando Vermelho, enfim, mais as facções locais, e aí, dentro dessa lógica de ocupação de territórios, o uso da força, a demonstração bruta de violência contra os seus rivais é uma forma de você garantir legitimidade nessas ações, de modo que eu não consigo ver relação nesses eventos. Acho que foi importante, se há um mal feito, que esse mal feito seja investigado, e aí a justiça terminou, então eu não conheço o caso do antigo secretário, mas eu, de toda sorte, não consigo ver nenhum tipo de relação direta, a olho nua, eu não consigo verificar. Professor, o senhor tocou em dois pontos importantes, que é o tráfico de drogas, e o que tem acontecido muito aqui e que contribui para o aumento da violência são as guerras de facções. Aqui em Salvador, nos últimos dias, testemunhamos nos bairros de Castelo Branco, Engenho Velho da Federação, muito fortemente aí nos últimos dias, que acaba indo ali pela região do Algunjá, também ali parte do subúrbio ferroviário, e na mesma época em que uma facção carioca, o Comando Vermelho vem e se junta com a facção baiana, ali radicada no Nordeste de Amaralino. Essa vinda das facções criminosas do Rio de Janeiro, de São Paulo, o senhor acredita que tem essa relação em relação às mortes? É mais ou menos por aí essa a lógica? Ou seja, importa o crime, mais mortes. É mais ou menos por aí? Olha, acho que pode ser, há uma grande possibilidade que essas alianças ocorrem, e aí, como sou professor de estratégia, dou aula de fusões e aquisições, que não tem nada a ver com criminalidade, mas, na verdade, estou olhando um mecanismo assim, e por que duas organizações se juntam? Por que eu tenho lá a Coca-Cola juntando com a Nestlé, e elas vão fazer uma parceria para distribuir o chá lá da Nestlé? Ah, porque a Coca-Cola tem lá uma estrutura de distribuição importante e não tem um produto de chás ali, ela não vai fazer um chá, então ela pega o chá da Nestlé. Ah, para a Nestlé é importante porque ela aproveita a distribuição da Coca-Cola, ou seja, tem duas forças que se juntam, aproveitam as sinergias e vão ter um resultado melhor. Isso é da literatura de alianças empresariais, ou de alianças entre organizações. A lógica é a mesma, porque, eventualmente, você tem competências complementares ali, você conhece bem o território, outro com a tecnologia, ou com recursos, ou com armas, que pode estar fornecendo, ou a canais a fornecedores, e se juntam e juntos conseguem produzir um resultado maior do que faria se estivéssemos separados, atende seus interesses. E, diante dessa dinâmica, diferentemente de uma organização de mercado que não competilha por preço, por melhores produtos, por melhor qualidade, a competição, nesse caso, é mediada pelo uso da força, pela ocupação de territórios, eliminando os seus rivais. O problema é que aí o efeito colateral são as mortes, a letalidade violenta, e todo o problema que isso acarreta, que é a sensação de insegurança nas pessoas, sobretudo as comunidades mais vulneráveis, que são afetadas ali por essa dinâmica perversa de criminalidades. E, para a gente finalizar a nossa conversa, professor, no ponto de vista estratégico, no ponto de vista de gestão e de segurança pública, o que o senhor imagina que pode ser feito para a redução desses índices? Índices esses, que a gente está falando de homicídio aqui, mas esse mês, inclusive, o senhor deu uma entrevista aqui para um jornal local sobre os ataques a bancos, lá para o portal Metro 1, da Metrópole. O senhor, do ponto de vista estratégico, o que tem que fazer para melhorar esses índices que andam preocupando aí? Olha, não tem solução fácil. Quem disse que tem solução fácil para o problema complexo está mentindo. E o fato de ser um problema complexo também não significa que a gente não tem que buscar soluções. Então, o problema de segurança pública não é um problema só de polícia, é também um problema de polícia. Se a gente ficar circunscrito às forças de segurança pública, primeiramente, a gente tem que ter um maior entrosamento entre as forças policiais. E aqui na Bahia até você acaba... Não é o máximo, poderia ser bem melhor, mas é até melhor que muitos outros estados, que eu tenho a oportunidade de conhecer. Mas tem um espaço grande para um melhor entrosamento entre as forças de segurança, para a troca de informações, de polícia militar, polícia civil. Tem uma questão também que é importante para ser enfrentada, e aí não depende muito dos governadores, que é a questão da circulação de armas. Então, é uma questão de raciocínio lógico. Quanto mais você afrouxa o controle de armas, de importação de armas, quanto mais você dificulta o rastreio, o rastreamento de munições, de armamento pesado, o grande beneficiado é o crime organizado. Ou milicianos, que é uma variante de crime organizado. Então, essa questão das armas precisa ser enfrentada. E a gente tem um discurso hoje que venda de Brasília para a liberação de armas. E esse discurso encontra amparo em boa parte da população. O problema é que isso não resiste às evidências que mostram que após o desarmamento a gente tem uma redução de crime, sim, estudos robustos. Existe essa relação mostrando que o desarmamento salvou vidas, ajudou a salvar vidas. E a gente está na direção contrária. E é uma questão, primeiramente, lógica, matemática. se essas armas existem, a chance de utilizá-las é maior do que se elas não existissem. Então, essa história de armar a população você torna a população mais vulnerável, porque o bandido tem um fator surpresa e ele pode roubar a arma dessas pessoas, essas pessoas não seriam tão preparadas. Ou, ainda que elas sejam preparadas, numa troca de tiros, podem pegar em alguém que não tem nada a ver com a situação. E, no final do dia, a gente vai acabar tendo mais mortes. Então, essa questão das armas é um problema muito importante. E aí você tem a questão de políticas públicas complementares. Então, primeiro caso, a gente tem maior integração das forças policiais. Segundo, combater veementemente essa cultura de violência e essa questão das armas. E políticas públicas complementares, na forma de educação e saúde. Então, eu agora... Mas é, quando digo agora mesmo, eu estou fazendo um trabalho com um colega, um professor colega da FGB de São Paulo, que a gente está olhando o dinâmico de criminalidade em municípios. E a gente está verificando, por aquilo que me parece, prefeitas mulheres, na média, pegando 20 anos, assim, e com método super robusto, econométrico bem robusto, prefeitas mulheres estão reduzindo a criminalidade nos seus municípios. O que está explicando isso? A gente acha, prefeitas mulheres, elas conseguem articular melhor as forças de segurança, elas tentam valorizar as guardas municipais, que a gente não dá muita atenção, mas elas são importantes, as guardas municipais. Mas, em conjunto com essa ação de guarda municipal, você tem uma série de ações de polícia de prevenção da violência, como, por exemplo, conselho de adolescente, conselho tutelar, e programas de fomento ao esporte. A combinação desses fatores, a gente consegue medir isso. E aí, quando a gente conversa com essas prefeitas, a gente consegue ver que elas conseguem fazer uma articulação melhor entre todos os elementos de segurança pública, para além da polícia, todo mundo que pode colocar as áreas sociais, educação, os resultados tendem a ser melhores. Isso é um trabalho que não é, de imediato, não é fruta madura, mas precisa ser feito. Então, de imediato, você precisa ter uma ação muito assertiva do Estado para estancar isso. Mas são fatores que precisam ser levados em conta para a gente não achar que tem solução fácil para problema difícil. Não é assim. Aí, o professor Sandro Cabral, também, aqui da Universidade Federal da Bahia. Professor, muito obrigado pela entrevista. Um abraço. Obrigado, Jean.